Item 30, processo 48.511.76.2010.54 Transferência em favor da Ventos Brasil Comércio e Representações Limitada da autorização referente à Central Eólica Dunas de Paracuru, localizada no município de Paracuru, no estado de Ceará, otorgada por meio da portaria MME 657 de 2010. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação oral. A eólica Dunas de Paracuru foi otorgada na modalidade do produtor inmediato por meio da portaria MME 657 de 2010 ao consórcio Dunas de Paracuru, composto pela Ventos do Brasil Geração e Comercialização, com 60%, e pela Inversones Teneria e Empreendimentos do Brasil ASEAR, com 40%. Em 23 de novembro de 2010 foi solicitada a transferência dessa autógrafa integralmente para Ventos do Brasil, sendo que a documentação exigida para essa finalidade foi encaminhada entre 16 de 12 de 2010 e 6 de nove de 2012. Portanto, de 23 de nove para cá, dois anos. Em 2 de 8 de 2012, a SCG exigiu, com base no item 12.6 do edital do leirão 03-2009, a prorrogação da garantia de fiel cumprimento relativo ao empreendimento. Esse item do edital é o que diz que a garantia deve ficar válida até parece-me que um mês após a entrada de operação da usina. Com meio de nota técnica 362, de 19 de nove, a SCG analisou o assunto e caminhou o processo para a deliberação desse colegiado. A medida de resolução foi cancelada pela Procuradoria no dia 24 de nove, portanto, ontem, recebi representantes da empresa em reunião. A apresentação atual será feita pelo Dr. Eugênio Vieira, diretor da empresa Ventos Brasil S.A. Bom dia a todos, saúdo a todos os diretores e os demais presentes. Nosso tema específico, eu sou representante legal da Ventos Brasil, que é detentora de um parque eólico em Paracuru, de Donas de Paracuru, de 42 megawatts. Contemplado no leilão de energia de reserva de 2009, com início de operação para entrada em operação comercial, prevista para 1º de julho de 2012. Este parque hoje encontra-se, desde junho de 2012, ele encontra-se concluído na parte de obras civis e instalações elétricas, e dois assuntos, duas questões impediam a entrada em operação comercial do referido parque eólico. O primeiro assunto referia-se à questão da alteração da titularidade. Esta foi uma exigência prevista no parecer de acesso por parte da Coelci, que era acessada desse parque. de forma que essa exigência, para o nosso entendimento, não fazia sentido, porque era de natureza, não era uma exigência de natureza técnica, mas hoje ela impede a entrada em operação em teste desse parque eólico. Então, por isso, a relevância desse processo para o projeto. Outra questão que, só para ressaltar, essa questão da alteração da titularidade, ela vinha transmitando aqui na ANEL desde 2010, mas para isso tiveram sérias exigências que foram requeridas, como a questão do cumprimento da apresentação do aditivo da garantia de fiel cumprimento previsto no leilão, de forma que, hoje, esse processo já foi prontamente deferido pela SCG, e com voto favorável pelo relator. Mas outra questão que impedia a entrada em operação em teste desse parque eólico, refere-se a um fato que eu levo à pauta aqui de reunião, que referia-se à questão do atraso das obras de conexão da subestação por parte da COELSE. Esse parque teve o parecer de acesso aprovado pela COELSE em 11 de novembro de 2011, onde se previa que a COELSE, as obras de responsabilidade da COELSE, teriam que estar concluídas para fim de energização em 4 de maio de 2012. Durante esse processo, em março de 2012, nós fomos informados pela COELSE que aquela data anteriormente prevista no parecer de acesso de 4 de maio de 2012, ela não poderia mais ser atendida, que, portanto, a obra de responsabilidade da COELSE somente estaria concluída em 20 de setembro de 2012, ou seja, após a data de início prevista para a operação comercial do leilão em 1º de julho. Nesta ocasião, nós tivemos presentes aqui na ANEL, discutindo a possibilidade de assumirmos a responsabilidade das obras de responsabilidade da COELSE, e, inclusive, protocolamos um pedido, um requerimento nesse sentido. No entanto, nas tratativas que tivemos aqui com a ANEL, colocou-se um ponto que era relevante, que é o fato de, se tivéssemos assumido a obra de responsabilidade da COELSE, nós estaríamos incorrendo em todos os riscos do atraso da operação comercial. E, quando retornamos à Fortaleza, analisamos toda essa parte do colograma e vimos que o risco era bastante relevante. Em função disso, comunicamos à COELSE que não atenderíamos essa possibilidade de cumprir com as obras de sua responsabilidade, e que, portanto, faríamos um esforço conjunto para antecipar essa data. Nesse resultado, a COELSE nos comunicou que manteria a data de 20 de setembro de 2012. Percebendo esse contexto, o empreendedor antecipou todas as obras de sua responsabilidade, de forma que, por volta de 20 de junho de 2012, nós já estávamos com as 21 aerogeradores já construídos, montados, a linha de transmissão construída, enfim, a subestação pronta para comissionamento, mas estávamos impedidos de comissionar, de entrar em, fazer os testes de analisação em função do atraso na obra da subestação por parte da COELSE. Surpreendentemente, em 25 de junho de 2012, nós recebemos um ofício pela própria COELSE, onde foi informado que as obras de sua responsabilidade, que anteriormente estava previsto para 20 de setembro de 2012, estavam concluídas. Foi uma surpresa para a gente, porque nós vimos tratando esse assunto semanalmente com a COELSE, e essa surpresa, esse ofício nos pegou, como diz, de calça curta. Nesse momento, protocolamos, dia 26, um dia posterior, protocolamos um pedido, um requerimento aqui junto à COELSE, comunicando esse ofício, porque essa antecipação por parte da COELSE nos traz consequências em relação ao contrato de energia de reserva no leilão de 2009. Já que, de acordo com a cláusula do contrato de energia de reserva, se o atraso for imputável ao acesso, ao acessante, o empreendedor não incorreria nas penalidades decorrentes do próprio contrato de energia de reserva. Por isso, o que nós nos antecipamos aqui, colocamos esse requerimento junto à ANEL, onde comunicamos esse ofício e a conclusão dessa obra por parte da COELSE, onde nós pedimos que a ANEL certificasse efetivamente a conclusão desta obra, e ao mesmo tempo que a ANEL nos concedesse um prazo, dentro do atraso que foi decorrido pela própria COELSE, entre 4 de maio de 2012, que era a data prevista no parecer de acesso, e 25 de junho, para que nós pudéssemos fazer o comissionamento das máquinas. É certo que a conclusão da subestação, por parte da COELSE, nós não conseguimos energizar as máquinas de forma imediata, já que tem todos os testes de automação e comunicação. O fato é que esse processo encontra-se em transmitação ainda em diversas superintendências, e nós pedimos, nesse contexto, em resumo, que eram dois fatos que nos impediam de entrar em operação. O primeiro é a questão da titularidade, que hoje está colocada em pauta nessa reunião, e aí ressalta a importância dos senhores diretores, se era possível antecipar, com a aprovação do voto favorável e dessa diretoria, antecipação da publicação desta resolução, autorizativa da alteração da titularidade, para que nós pudéssemos já requerer de imediato o pedido de operação em teste, o quanto antes, já que o parque está concluído e sem poder operar. E, segundo, requeremos que fosse incluída em pauta nessa diretoria, a possibilidade deste prazo, deste cronograma, ser postergado no prazo de 20 anos, contados a partir da data da aprovação dessa resolução autoritativa da titularidade, de forma a que o empreendedor não incorra em penalidades decorrentes do contrato de energia de reserva. Eu acho que é um pleito razoável, no sentido de que é uma discussão que já vem sendo, em alguns casos, já foi colocada em pauta nessa diretoria, em relação a atrasos por questões de construção nas ICGs, inclusive por meio do despacho 27009, recentemente, aqui, 9 de setembro de 2012, é um caso que é semelhante, então, é a possibilidade de a gente não ser, o empreendedor não ser responsabilizado por um atraso que não lhe foi imputável. E, dentro desse contexto, agradeço a oportunidade de colocar esse assunto em pauta, colocando-me à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Essa leitura da fundamentação propriamente dita, o processo que veio, para mim, essa transferência da Autógrafo, era bastante simples, foi instruído pela SCG, à primeira vista, sem grandes problemas, mas eu só achava estranho, porque, assim que foi distribuído para mim, na penúltima sessão de sorteio, coloquei na pauta, e achava estranho o empreendedor insistir em uma reunião comigo, para um processo que o parecer da SCG era favorável. Essa reunião foi ontem, dada a insistência, e ele, aí sim, contou-me de todos esses fatos, que não fazem parte desse processo, e sim do outro, que é da mudança do prazo, etc., etc. Eu não pude entrar em muito detalhe aqui, embora tenha colocado algumas coisas em função da reunião, mas eu confesso que não entendi a exigência da Coelce de condicionar o parecer de acesso definitivo a essa decisão, porque tem o autógrafo que foi dado pelo ministro, aquela autógrafo que vale. Eu não, como isso está em outro processo, embora o empreendedor tenha me explicado ontem, eu não quis entrar no detalhe, mas acho uma exigência descabida. E, além disso, essa não seria descabida, mas, na reta final, para uma usina praticamente pronta, a SCG exigiu que aportasse novas garantias no valor integral, quando, se fosse no edital seguinte, na situação atual, já estaria sendo liberada quase toda a garantia. Acho até que deveria exigir a garantia, mas não para condicionar essa decisão. Então, isso foram coisinhas pequenas que acabaram atrasando. Se fosse uma usina de mil megas, era uma preocupação, porque ele já está pronto, é um bom tempo, a linha de transmissão pronta, a subestação, embora a Coelce tenha dito que esteja totalmente pronta, em princípio não estaria, teve que fazer algumas novas, mas, em resumo, foi um ano bom de vento e se perdeu alguns megawatts em detalhezinho aqui e ali. Mas isso é em outro processo, em seguida a gente pode discutir se a gente coloca aqui ou não uma determinação para acelerar esse outro processo, que pelo que ele me falou, ele até, em função do tempo que já perdeu, dois meses, até não briga muito por ter a receita, mas ele não quer ser, o contrato tem uma penalidade para o cara que não gerou quando deveria ter gerado. Ele não quer ser penalizado pela CCE ao longo do contrato por causa disso. Em princípio, achei que, claro, tem que entrar com detalhe no outro processo, mas achei o pleito bastante procedente. Trata-se do pedido, aliás, só um detalhe, talvez isso não tenha sido, não tenha, apesar da exigência da Coelce ter sido descabida, eu não sei se a SFF, cuidando da parte da reestruturação e a SCG, perceberam que é uma mudança de controle, mas o controlador em cima do que está saindo 40%, 60% é o mesmo, portanto, é o mesmo dono, por isso que eu não entendi, mas vamos lá. Trata-se do pedido de transferência de autógrafo da eólica Duna de Paracuru, com 42 megawatts, potencializada, atualmente, sob titularidade de um consórcio formado pela Ventos do Brasil, Geração e Comercialização de Energia Elétrica S.A., e Inversone, Extenderia e Empreendimento do Brasil S.A. Com a transferência solicitada, a autógrafo passaria a ser integralmente da primeira empresa acima, mas o controlador das duas é o mesmo, uma empresa espanhola. A SCG fez análise do assunto, verificando que estão atendidas as condições técnicas, jurídicas e fiscais para a realização da transferência. Segundo o crônomo atual, o parque óleo em questão já deveria estar em operação. Em reunião com a empresa, foi informado que a aprovação da transferência societária é exigida pela COELS para a emissão do parecer de acesso definitivo. Dessa forma, a entrada em operação da usina está prejudicada até o momento. Não deveria. Ainda mais, o pedido de transferência societária sofreu atraso devido à exigência da SCG. Não só por isso, teve outras coisas. De renovação da garantia financeira já em agosto de 2012. A exigência é válida para cumprir o edital, que é o item 12.6, mas não como uma condição para a aprovação da transferência societária. Isso acabou atrasando o processo de transferência, que atrasou a obtenção do parecer de acesso definitivo. Eu não coloquei nada sobre o pleito dele do outro processo, porque eu não sou relator do outro processo, mas podemos discutir aqui sem grandes problemas. Diante do exposto, que conta do processo 48.500.011.76.2010.54, vota por aprovar a emissão de resolução autorizativa, conforme minuto anexo, que visa transferir para Ventos, Brasil Geração e Comercialização Energiedade do QSA, autógrafo da eólica Dunas de Paracuru. É o voto. Ok, discussão? A gente vai fazer um comentário na linha do que já foi mencionado pelo relator. Causa estranheza a concessionária de distribuição local, a Coelci, condicionar o parecer de acesso a uma alteração societária. Isso não é amparado pelas nossas regras, pelo Prodiche. Recentemente, esse colegiado aprovou as normas de conexão às instalações de distribuição, justamente com a preocupação que era sanar essas dificuldades com o objetivo de tornar mais expedito a conexão tanto de consumidor livre quanto de usinas de geração, principalmente a micro geração distribuída, às redes de distribuição. Acho que era cabível aqui, não sei se os senhores diretores concordam, eu faço uma proposta para o relator, que no dispositivo de voto se acrescente um encaminhamento para que a SFE apure essa exigência para ver se de fato está arrasada, desarrasada e verificar o transtorno que trouxe aqui para o empreendedor. Bem, eu também primeiro, Divaldo, eu não sei se você verificou esse outro processo, já tem um relator? Não, não tem. Verifiquei, não tem relator. Está na fase de instrução. É, mas aí vale a pena orientar para que agilize o processo de instrução e até o sorteio do relator, porque realmente gera todo esse transtorno. E essa questão que o doutor André comentou, também eu tenho o mesmo entendimento. eu acho que valeria talvez pedir para fazer essa apuração que até é estranho porque não me parece também razoável, pelo menos eu não me lembro de ter respaldo para a distribuidora fazer esse tipo de exigência. E, tendo essa dificuldade, eu acho que a ANEL tem que prontamente ajudar no sentido de superar essa questão, porque não vejo nenhuma lógica em fazer esse tipo de exigência. Quanto à garantia, eu não sei se eu entendi, mas talvez é porque tem uma previsão no edital, também concordo da, talvez não ser cabida essa vinculação condicionar, mas, naturalmente, renovar a garantia precisa. O edital exige, como não estava em operação comercial, que era julho e ficou para setembro, então o edital exige. Por isso que eu digo, mas não podia ficar condicionando a aprovação desse... Mas, de qualquer forma, me chamou a atenção aqui, porque até quando estava fazendo a sustentação oral, eu dei uma olhada aqui, de fato, a solicitação da transferência, ela foi feita em 23 de novembro de 2010, mas está dito aqui que a complementação da documentação nessa instrução só se deu em 6 de setembro de 2012, também chama a atenção uma demora exagerada na complementação da documentação que permitisse a doença. E aqui não é, propriamente, transferência de controle, restauração societária, é transferência da outorga, só a outorga que está sendo transferida. do... Essa última data, Romelda, tem uma explicação. Quando a SGG exigiu o aporte de novas garantias, que é o último documento, a empresa teve que pegar a assinatura de um ano de gênero na Espanha, e isso atrasou mais um tempo, por isso o último documento foi entregue só em... agora, em início de setembro. Certo. Ok, eu acho que, doutor Nelson, como ele quer ser autorizado da operação em teste, tem que publicar a resolução que autoriza. Eu já trouxe aqui assinado, eu vi que não tem ainda o carimbo da Procuradoria. O diretor-geral, ele só manda para frente para o diário oficial a resolução, depois que o voto está assinado. Se eu for colocar... Acho que as determinações, as sugestões, os senhores fazem sentido. Eu não sei se daria para colocar nesse voto ou na ata, para não atrasar a assinatura. Eu achava que devia ser botado na ata, e talvez eu tinha que remeter mais, talvez mais urgente, se ele já fazia o sorteio do diretor, e no outro processo que vão ter que discutir esse assunto ser colocado mais claramente lá, André, porque aí o processo está discutindo o assunto todo, ter essa questão do acesso, de apressar o processo de sorteio, que eu acho que é o mais fundamental. A área técnica que instruiu o processo foi a SCG, correto, doutor Divaldo? A SCG se faz presente aqui e está pedindo para prestar alguns esclarecimentos. Isso me vê até conveniência. Sim, sim. Primeiramente, bom dia, meu nome é Geraldo, eu fui um dos que instruiu o processo, se vocês olharam aí, quem assinou a nota técnica fui eu. No estudo da demora da SCG, eu acho importante ressaltar que como a a eólica vendeu a energia em leilão, ela tinha que cumprir alguns requisitos do leilão, como o índice de liquidez. Coisa que a SPE, a priori, que ele estava sendo transferida, não cumpria. Então, houveram, tiveram várias reuniões entre a SCFF e o próprio empreendedor, o próprio Eugênio participou e eles tiveram que fazer algumas alterações cotáveis das quais eu tive que enviar de novo para a SCFF para que sejam analisadas. Isso demorou bastante, então, assim, não acredito que tenha sido só a exigência da própria garantia e sim também o próprio encaminhamento que o empreendedor deu ao processo aqui dentro da ANEL. Então, assim, nós pedimos a garantia, sim, por não estar em operação comercial, entretanto, teve essa outra parte que o empreendedor não foi tão ágil assim em resolver. Não quero. Então, acho que podia, talvez, dar um andamento nesse, André, se concordar. E no outro processo, como vai ter que tratar de todas as questões do acesso, de tudo, talvez ficasse mais claro até com uma coisa mais genérica de recomendação de checar essas formas. Você fala de dois encaminhamentos, um para checar essa exigência e o outro para dar celeridade ao processo comercial das implicações do contrato. É, já colocando a ata para dar celeridade que no outro processo. Vai tratar com mais detalhes toda essa questão do acesso e tal. O processo já foi feito o pedido aqui? Já, já, só não tem sorteio. Entendeu, André? Porque se eu for colocar no voto, não vai dar para o Nelson assinar a resolução e mandar para o Deuro Oficial hoje. Aí coloca na ata. Ok, coloca na ata. O que? Acatado as recomendações. Até para verificar tudo isso. Eu acho que foi bom os seus... Esclarecer do Geraldo. O que ele está dizendo é que além da garantia, é provável que com a... a troca do... Não a troca do controle, mas a restauração que foi feita não ficou muito bem explicado os índices de liquidez. Não, tiveram várias ações para você. É, ok. O que ele faz a gente não é mesmo? A SCG pediu o sorteio do diretor que o senhor viu. Tem adiantado para andar mais rápido. Eu dividi, nós dividimos para o processo em duas. Fizemos a alteração dos aeroportadores primeiro para andar mais rápido. Pode ter que ser outra as alterações. Ok. Ok. Está esclarecido. Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu para aprovar a emissão de resolução transativa conforme o minuto anex que visa transferir para eventos do Brasil geração e comerciação de energia elétrica a autórgada eólica Dunas de Paracuru. Não, só uma questão. E o outro processo que está sendo instruído pela SCG? Esse outro? Eu posso... Eu tenho esse número desse outro processo? Não, do prazo. O pedido dele para não ser prejudicado. Doutor Divaldo, desculpa. Esse processo, ele... Só uma dentro. Esse processo, ele encontra-se hoje na SFG sob o número 48500004681 barra 2010 dígito 51. Ok. Só para saber onde está. Eu tenho um... Só para um esclarecimento... Não sei, o diretor-geral tem que autorizar. Não, está ótimo. Obrigado. Eu perguntei, porque naturalmente vamos solicitar então a SFG para ser mais diligente ao máximo na instrução do processo e encaminhamento. Eu notei o número aqui, eu faço esse pedido. Até porque além do que o... Divaldo falou, um ano bom de vento e ruim de água, né? Gastei mais do que os outros anos. não... É? 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 É?